E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Caveira em chamas Olá, Ana e turma assombrada, espero que todos estejam bem. Meu nome é fulana, no relato não haverá nomes. Acredito que o meu relato não tem nada de sobrenatural, mas eu quero relatar algo que eu vi durante uma paralisia do sono, a primeira e até hoje única que tive. Que bom. Pois bem, eu fui dormir, já estava com um sono bem pesado, pois eu me lembro que no dia eu estava bem cansada, e então eu estava lá deitada, virada de barriga para cima, e fui virar para o lado da porta, ao menos tentar virar, já que eu não consegui. Para melhor entendimento, a minha cama fica em frente à porta, que dá para o corredor, que vai para a cozinha. Então, se eu virar para um lado, eu fico de cara para a parede. Se eu virar do outro, eu fico de cara para o corredor. E o meu quarto não tem portas. Pois bem, eu estava indo me virar para o lado do corredor, e aí eu travei, e não consegui me virar por completo. Eu só travei toda a torta na cama, porém, com a cabeça mais virada para o corredor do que o resto do corpo. E então, do nada, vejo no corredor uma chama de fogo, bem forte e alta. E eu estranhei, porque ela não saía do chão. A chama estava... Porque ela não saía do chão. Ah tá, a chama, o fogo, não vinha do chão. Ela estava já flutuando no ar. E então apareceu um rosto de uma caveira nesse fogo, abrindo a boca. E eu lá, toda torta na cama, em desespero. Eu estava com muita falta de ar, pois a posição não favorecia. E então, com muita força, eu fechei os olhos e meu corpo, do nada, relaxou com tudo. Eu fiquei com algumas dores nos músculos, depois de tanta força que fiz para colocar a coberta no rosto. Ah, que foi uma tentativa sem sucesso. Na época eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 19. E até hoje, nada mais parecido me aconteceu, graças a Deus. E até a próxima. Amo o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então, essa sua descrição eu já ouvi de uma pessoa próxima a mim, de uma pessoa conhecida. Era como se fosse uma bola de fogo que flutuava, só que era num local aberto. Era em frente a um galpão, onde muitas pessoas trabalhavam. E nesse momento, essas pessoas estavam saindo do trabalho. Tinha ali mais de 20 pessoas. E essa bola de fogo veio. E ela relata como se fosse uma bola de fogo, porém com o rosto de uma caveira que ficava abrindo a boca. Ali, ela ficava assim. E meio que encurralando as pessoas, as pessoas corriam. E aquilo ficava ali por cima. Agora, o que é isso, gente? E ela viu isso numa paralisia do sono dentro de casa. Interessante, né? Se alguém souber o que é, conta aí pra gente. Se já presenciou algo parecido, também conta. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário? O que você acha de deixar um comentário? O que você acha de deixar um comentário? O que você acha de deixar um comentário?